Fala aí seus loucos, tudo beleza? Arena Race Uberlândia 2018, primeira etapa 2018 lá em Uberlândia O Juninho dando uma ripada para fazer aquilo acontecer Tem uma equipe nova de trabalho lá no alinhamento, no pré-alinhamento Diretor de prova novo Então os caras ainda estão encaixando como que tudo vai funcionar Esse ano rola várias etapas do campeonato Então fica ligado Mas antes disso eu preciso que você dê um joinha maroto no nosso conteúdo aí Compartilha no Zap, compartilha no Facebook Vamos estralar esse conteúdo Preciso bater as metas de like aí, já vai deixando o like Comenta o que você está achando É muito importante o seu comentário Comenta aí a hora que você receber a notificação Muita gente está me mandando e-mail Falando que não está recebendo as notificações do YouTube Então, recebeu? Comenta no vídeo Recebi, valeu E comenta o que você está achando dos conteúdos que a M Sport Desse conteúdo Dos outros conteúdos Visita lá o canal Tem muita corrida para você assistir De muitas pistas de arrancada Demorou? Então bora lá? Primeira etapa Uberlândia Arena Race e o Juninho ripando Para fazer aquilo acontecer O campeonato esse ano foi começado um pouco mais tarde Para sair daquela época do calor muito forte Foi feito um cronograma de prova hoje Para a gente sair dessa hora quente do dia E a ideia é de fazer três baterias hoje Para terminar a prova amanhã mais cedo Para todo mundo conseguir ir embora E já terminar a prova um pouco antes Eu sei que muita gente mora longe Tem que trabalhar na segunda Então, assim A gente está ouvindo os pilotos Conversando Eu converso com muita gente nos grupos E a gente está tentando achar o melhor caminho Todas as primeiras etapas A gente tem feito esse agradecimento A todos que têm apoiado o nosso trabalho Projeto Pelos de Cristo Acredito aqui que nem todos acreditam em Cristo Nem todos aqui são da mesma religião que eu Mas eu não estou aqui para pregar religião E muito menos placa de igreja Estou aqui para falar que existe um Deus Que ama vocês E que é sempre o melhor E nessa tarde, orando a Ele Eu creio que grandes coisas Eles vão fazer na vida de vocês Talvez vocês não batam recorde Talvez vocês não façam o melhor tempo Mas a arrancada também é feita Para fazer amigos Para estar com amigos E se alegrar Então, eu vou orar E creio que grandes coisas o Senhor tem Nesse final de semana para todos vocês Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Em nome de Jesus, ó Deus Eu creio no Deus do impossível É um Deus que opera milagres É um Deus que faz muitas coisas, Senhor Aqui estão muitas vidas, ó Deus Que eu creio que cada uma tem um sonho, ó Deus Em nome de Jesus eu te peço Que o Senhor esteja na vida de cada um, Senhor Desde o porteiro, ó Senhor Que está lá recepcionando quem chega, ó Deus Aos meninos que estão limpando a pista, Pai Desde o mecânico ao ajudante, Senhor Ao piloto, ó meu Deus Ao Tanner que está acertando os carros, ó Pai Que seja um final de semana abençoado, ó Deus Que grandes coisas possam acontecer nesse evento Que o Senhor possa abençoar essa pista Ó meu Deus Que os próximos eventos possam ser melhores ainda, ó Pai E assim eu te agradeço essa linda tarde, ó Deus E amanhã que seja um dia maravilhoso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o nosso nome Música 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 Boa tarde, pessoal Estamos aqui no Arena Race Sapiu Câmis Rodrigo do KM Sport Estamos aqui, ó Companheiro Derivaldo Alô gente Mais uma vez aqui no Esse Vale Na onde você está? No Arena Race Ah tá, afirma, afirma, afirma Corrigiu, não, ele corrigiu, ele corrigiu Música Juntos com o Rodrigão e seu Pai, o sal O paieiro O paieiro Fumando um paieirinho Pense com uma benção Estamos aqui em Solão Estamos aqui esperando o pessoal Chamar as puxadas Chamar as puxadas Estamos dando uma descansadinha Pra mais tarde o trabalho Ardo Ardo, palco mesmo Estamos aqui, ó Música 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 Aplausos 7, 4, 9, 7, 1 e o Alunan Só na pilota da tomada O passareiro cozinheiro O passareiro cozinheiro O passareiro cozinheiro O que vai sair só meu Sá Deixa a mulher ver isso aí Lá em casa você não faz isso Lá em casa você não faz Isso é verdade Vocês estão cuidando bem da filha, mano? Não, nós estamos trabalhando psicológico, né? Foqueiro, não pode judiar muito, porque é foqueiro Não pode Psicológico já é abalado, já sei se Que vem traumatizado, hein? Passaram muita cera no chão do shopping, né? Ficou livre Desplegou, mano Desplegou demais Eu sou o mestre, né? O mestre 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 Vai chamar o truco verde daqui a pouco Os caras já estão tudo na cena aqui atrás de mim Esperando O locutor Chamar a Turbo B Se liga aí Ae, meu povo! Ae, meu povo! Você ganhou a corrida, hein, Dio? Pois é! Começou bem, né? Como é que cola? A primeira parte você já fez Você ganhou pega a DTB na descida do alinhamento É verdade Pó, madulho! O mestre Cogar mais Tomeiro Tomeiro Está ficando lá em cima de um pé, Andressa! 4, 7, 26 segundos, 27 segundos, 27 segundos e 79! Na delta aparecendo o partido em dentro de 4, 7, 2, 10 metros! Oh, voca Palmen primeiro! Sentindo! E aí, estranho! Aplausos 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 Lembra do gol do Lassan? Duas semanas atrás deu essa raspadinha no muro aí Aplausos Atenção ao resgate, pessoal que você... Pronto, moleque! Pronto, moleque! Pronto, moleque! Pronto, moleque! Pronto, moleque! Pronto, moleque! E 5,948, queimado na pista da esquerda. E bora lá, mas... E bora lá, mas... Mas tem pulsada linda, queimado, xael, melhor em 6,156, queimado, xael. E bora lá, mas tem que ser, pois, ou se estresa em cima, 100 segundos, 273, constante. E o cara, 5,5, caiu o cara, 5,416. Pipoquinha do Xandão. Top, peguei. Apresenta a pipoca do Xandinho aí. Estamos aqui, essa hora, boa tarde a todo mundo. Comendo uma pipoquinha. Primeiramente, estamos aqui, ó, Rodrigo do KM, a rapaziada todinha. O Xandinho comendo uma pipoquinha de micro-ondas na pista. Comendo uma pipoca do boi. Tem mais, né? Pode falar pra ele fazer mais lá. Tem mais, tem mais. Ainda bem que você mexe com o câmbio, se fosse que você tenha um programa, você ia morrer de fome, hein, jovem? Você tá acabando comigo também, né? Tô não, cara. Você é meu e o boi no ambi, né? É, desgamado. Dema. Dema. É, mano, volta, filho. Aí é, virar o boi. Mano, eu vim buscar da onde tá saindo esse tanto de pipoca que os caras estão comendo lá, tá ligado? E é assim, mano. E o bagulho... O bagulho tem micro-ondas, pipoca... Mano... Queimar o quê da vida, né? Isso é demais, o quê? Largar. Carro, tô me imitando. Puxa, tá bom. É. É. Rapaziada, esses dois aqui, ó. Andando por Uberlândia. A primeira etapa 2018 em Uberlândia. A equipe de assistência técnica com o FuelTech na pista. Conta pros caras aí um pouco como que funciona o trabalho de vocês na pista. É, então basicamente a gente vem aqui pra dar suporte técnico, né? Auxiliar aí os pilotos e as equipes a acertar um pouco melhor os carros, dar umas noções de o que que precisa fazer pro carro melhorar um pouco mais o tempo. E a gente traz também aí alguns módulos de reserva, caso tenha algum problema com módulos. A gente tá aí pra garantir que o pessoal vai conseguir andar sem problemas no fim de semana. É, mas é no momento ali que o pessoal tem algum defeito ali, algum sensor, alguma coisa assim que o pessoal não consegue encontrar o problema. A gente tá ali pra fazer alguns testes e garantir que realmente... Pra pontuar pra eles aonde tá, de onde tá vindo ali. Exatamente. De repente alguma parte elétrica, alguma coisa que... Com ajuda às vezes assim, controle por exemplo. É. Tem aonde que o carro não se roube tão bem, onde é que tá pra se melhorar também, né? Demorou? É isso aí. Se liga galera, FuelTech na pista. Então precisou, fica ligado que sempre vai ter um técnico de FuelTech em alguma corrida por algum lugar do país, você vai encontrar um desses caras aqui andando por boxe. Demorou? Valeu! É muito legal. É muito legal, K dashboard! Boa tarde! E aí? Não perigtou na polícia Amya! E o meu não entrou aberto na terceira série. Parabéns. Tô de boa. Calma. Tá emocionado aqui. Obrigada, obrigada. Nossa, é... Sim, pra mim é meu tempo... Baixei meu recorde pessoal, mas... Nossa, agora que eu venho a gente já vai até devagar. O meu coração tá aqui, ó. Parece que eu tô... tá no pescoço. Tô tão emocionada. Parabéns. Obrigada. Faz tempo que eu tava querendo encontrar essa mulher na pista pra mostrar ela pra vocês aí. E já de quebra. Emocionada. Recorde pessoal. Parabéns pelo desenvolvimento que estamos aqui. Conte você na tocada. É uma tocada constante. Um carro constante. Graças a Deus. Tô vendo aí o final de semana inteiro sem a dada pra ver que tem uma tocada constante. É legal pra caramba. Carro. Carro. Parabéns aí pra você. Eu tô da equipe aí. Obrigada. Obrigada mesmo. É isso aí galera. Ana Paula. Faltava ela aqui. E oferecer os trabalhos do Cayma aí pra vocês assistirem. Demorou? Fica aí que tem mais. Valeu. Só também por curiosidade, esse lugar aqui é onde é feito a Turbo C no caso. Algumas outras categorias fazem também. Mas aqui é onde é feita a medição do combustível, meu irmão. Se liga aí, se liga aí. Valeu galera. Valeu. E aí ó... Tal Aplausos 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 Aplausos